Olá! Oi, mãe! Oi, vovó! Nossa! Ui! Quase pegou em mim! Oi, filha! Tudo bem? Tudo! E aí, como é que eles ficaram? Ficaram bem, uma gracinha, brincando... E um quiseram comer? Não, um quiseram comer e eu ofereci maçã verde, banana, pica... Mas eles falaram que não tem. Entendi, nossa! Gente, já escureceu... Assim, tipo, agora são seis horas da tarde, mas olha o tempo aqui em Londrina como tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês não estão com fome? Ah, eu tô! Hein, Ezo? Ezo? Vem cá! Vem cá! Faz assim ou assim? Você tá com fome? Mas você não tá com fome de comida igual a da vovó Rosângela ou você quer, tipo, um lanche? Hein? Ah, a gente pode ir ali no mercadinho. Não, e eu ia falar pra gente ir lá no mercado. O que foi? Ai, que dor! Meu Deus do céu! Vamos lá no... Tá com fome mesmo, hein, Ezo? Tá. Ele, ele, hein? Gente, então vamos lá no mercado, tá? Coloca esse pé aí, hein? Não, o pé tá aqui, né? Coloca o deles. Vamos lá no mercado? Tá com frio, Ezo? Não, tá bom. Vamos levar essas crianças... Ô, menina, vamos levar essas crianças no mercado. Gostoso o lanche. Gente, olha isso daqui. Tá gostoso, Anso? Eles estão comendo Yakuti chips. Comendo Yakuti? É, tomando, né? E... É o seguinte... Já, ó... Já tá a noite, como vocês estão vendo. Tomar banho e cama. Ó, então vocês comem rápido. Porque eu estou cansada e vocês estão, ó... Vou contar pra vocês. Os dois estão com... Tá com cheiro. Nossa, mas vocês estão com fome mesmo? Uhum. Meu Deus do céu. Vocês estão com problema, porque eu acho que vocês estão comendo muito doce. Né, gente? Não pode comer muito doce, né? Mas, enfim... Tomar banho daqui a pouco e cama. Tá. Tá. Ê, vovó! Ela arrumando... Oi! Estou arrumando. Ó. Olha só. Ó. Nossa, meu Deus do céu! Isso é... Tudo... O azul saiu ainda. Que lindo! Meu Deus, ele tá muito fofo! Ai, que lindo! Que fofinho! Tá muito fofinho! Tá muito lindinho, lindinho. Gente, olha que lindo que ficou pijama! Você gostou, Enzo? Nossa! Na hora que a tia foi lá comprar, tinha um menino mais ou menos do teu tamanho. Daí eu perguntei pra mãe dele, porque a tia nunca teve filho. E o homem, né? Só tem filho e a mulher, graças a Deus, né? Mas Deus mandou você. Então, agora, temos que tratar, né? Mas, enfim... Agora, vó! Se quiser deitar, vó, para essas crianças na cama. Pode ficar, vovó! Não, você vai dormir comigo. Você vai dormir comigo. E, Enzo, você vai dormir aqui, ó. Vem cá. Vou mostrar pra você. Eu e a Ana vamos dormir aqui, ó. Do ladinho, tá? E você vai dormir aqui, tá? Ixi, que bagunça é essa aqui? O que vocês fizeram, hein? Foi o Enzo. Foi o Enzo? Não, foi o Enzo. Foi o Enzo? Foi o Enzo, mãe. Tá bom. Tá bom. Coisas de irmão. Gente, olha aí. Já começaram meio que tretar os dois. Isso, né? Deixa eu... Deixa eu... Amanhã eu arrumo isso daqui. Mas, então, ó. Arruma aí pro Enzo. Deus abençoe, tá, meu querido? Espero que você goste bastante. Dá um beijo nele. Beijo, um abraço. Boa noite. Dá no começo. Amém. Gente, eu não sei vocês. Mas eu estou morta. Boa noite, mãe. Ana, arruma aí. Vou apagar as luzes. Ai, gente. Eu estou tão cansada que eu vou deixar isso daqui. Tá? O que a gente vai fazer? Nunca. Eu vou deixar ela. Se acontecer alguma coisa... Mãe, 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 mãe. Pelo amor de Deus. Mãe. Oi. O Enzo está falando sozinho. O Enzo. O Enzo. Eu estava falando... Eu estava falando... O Enzo nunca vai deixar... Eu... Eu... Ele vai fazer alguma coisa. Está olhando pra parede. Será que ele é a sonâmbulo? Não. Enzo. Enzo. Ana, eu acho que ele está sonâmbulo. Misericórdia. Vem cá, vem cá, vem cá. Enzo. Deita ali na caminha, vai. Pode deitar na cama. Deita. Deita. Meu Deus. Calma, tá bom? Faz o olhinho. Faz o olhinho. Faz o olhinho. Não, não. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Precisa. Precisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Ele está chorando. O senhor está com ele. Ana. Ana. Ele fala. Ele fala. Ele falou. Eu nunca vou deixar você fazer isso com ela. Na hora que ele fez isso aqui, o olho dele começou a latirmejar. O quê? Na hora que ele fez isso aqui, o olho dele começou a latirmejar. Mas parecia que ele estava dormindo. Não, mãe. Eu paro de mim. A voz dele nem ouviu. Mas como é que ele fala? Eu não sei. Peraí, peraí, peraí. Ana, deixa eu falar com a vovó Rosângela. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Peraí. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Corre. Corre. Ele está falando. Ele está falando. Meu Deus do céu. Mãe, eu estou tremendo. Ele está falando. Senhor. Mãe do céu. Agora, eu ouvi. Gente. Mãe, vem cá. Coloca ele na cama. Coloca ele na cama. Mãe. O menino está falando. Mãe. O menino está falando. Gente. Cheio dos céus. Meu Deus. Mas olha. Olha. Gente, tem coisa. Meu. Gente, vocês não têm noção. O como eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu estou assustada. Ô, meu amor. Jesus amado. Você está incomodado? Você quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Não vai ficar surpreendida. A gente não vai ir. A gente não vai fazer nada com você. Ô, meu Deus. Vamos dormir, irmão. Você está se sentindo mal no quarto? Você está dormindo com a minha mãe ou o meu avô? Quer dormir na sala? Com a vovó Rosângela? Mas eu também quero dormir, então. Então, eu também quero dormir, né? Você está. Gente. Eu não sei vocês. Mas eu estou tão assustada. Bebeu uma água, gente. Olha. Bebeu uma água. Oi. Meu menino está aqui? Tadinha. Ela está dormindo no sofá. Mãe. 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 Você está bem? Nossa. Eu acabei pegando no sonho. Mãe do céu. Você viu? Agora você acredita em mim. Não, não é. Claro que eu acredito. Eu vi um negócio. Filho do céu. Gente, o menino fala. Eu estou muito feliz. Porém, me acendeu um alerta. O Lucas está falando com ele. Ele falou bem assim. O Lucas, eu não vou deixar você fazer nada com a minha mãe. Eu amo ele. Eu ouvi a parte de ele falando. Eu amo ela. Você vai te ouvir. Mãe. Eu não vou deixar você ver nada com a minha mãe. Eu conversei com o pessoal. Eu estou muito suave. Ana, eu só quero uma coisa. Se ele começar a falar, eu venho aqui correndo te acordar, tá bom? Nossa, mas, Ana, sabe o que me acendeu um alerta? Se ele fala, não é eu assim. Não é porque ele quer. É por conta de trauma. Porque, assim, gente, não sei se vocês conhecem a história do Enzo. Pelo que a gente sabe, os pais do Enzo foram assassinados na frente dele. E daí, Ana, eu acredito que ele possa ser questão de trauma. Mas, só um profissional que vai entender isso. A tia Fernanda. Não, a tia Fernanda é psicóloga. Uma fono, uma fono pode ajudar. O que é uma fono? A fono, ela trata de doenças da garganta. Porque, quando a gente fala, tem umas pregui... Isso, as cordas vocais. Gente, eu estou pensando seriamente em ir atrás de uma profissional como essa. Porque só ela vai poder dizer se é um... Mãe, eu te amo. Tá bom. Eu estou com muito sono. Tá bom. Vem com Deus. Tchau, gente. Gente, eu vou atrás de um profissional.